O passe militar que a Kefir ali lançou para alguns jogadores poderem estar adquirindo ele. Agradeço muito pela live de sábado galera, fiz uma live tá, para quem não sabe, estou fazendo live todo sábado tá galera, entre 6 e 7 horas da noite, estou orando ali 8 horas da noite, podem vir para o canal que garanto para vocês que vai ter live todo sábado, beleza galera. Agradeço mesmo ali e muitos pedindo para eu explicar o tema do passe que veio na 1.9.4, eu vou explicar tudo isso aí nesse vídeo, então assiste até o final que garanto que vale a pena, beleza galera. O passe militar galera, agradeço primeiro que nada ao Rido tá galera, que foi do grupo ali do Discord, que eu estou no grupo que o Rido tá. E os patrocinadores do Rido, um deles que acabou conseguindo ali criar uma conta nova, e nessa conta nova ele fez a compra do passe, tá galera. Então foi dali que eu tirei os prints, um sábado gigante para o canal do Rido que ele me autorizou a eu utilizar as imagens, e vamos lá explicar como é que funciona o passe militar, beleza galera. Infelizmente, a Kefir está liberando ele apenas para jogadores iniciantes para ajudar eles, mas calma aí, não sai do vídeo, que esse vídeo é para você também que é jogador antigo, e já joga o jogo há um bom tempo. Mesmo que você não possa adquirir o passe, tem uma informação que eu garanto que você vai curtir, então fica no vídeo. Então tá, vamos lá, como é que você vai adquirir esse passe? Galera, o passe está costando na faixa de 4 ou 5 dólares, tá. No caso ali, daria mais ou menos ali em reais, uns 20 reais, tá. Não é muito caro ali ó, para quem conseguir estar comprando, vale muito a pena, tá galera. O passe vai durar durante 30 dias, essa compra que você vai fazer, vai durar durante 30 dias. E o passe vai cair, logicamente, na sua caixa de mensagem. Vamos lá, ali ó. Como é que o passe funciona? Todos os dias, ou a cada tarefa que você completar, você vai ir adquirindo novas tarefas para você estar fazendo, tá galera. Aqui, logicamente, está tudo em espanhol, eu vou ir traduzindo para vocês. Um exemplo de algumas tarefas que você vai ter que fazer. Nos primeiros level, galera, as tarefas são tarefas bem simples. Tipo, visita a zona de farm de level 1 de madeira, tá. Não é muito complicado, ganha 10 pontos, tá. Fabrica uma bancada de serralheria, que seria para você estar conseguindo craftar as madeiras. Mais 10 pontos, tá. Mate 20 zumbis em qualquer ubicação, level 1, level 2, level 3 de madeira, tá galera. Você vai lá, mata 20 zumbis e você vai ganhar 20 pontos, tá galera. A cada 24 horas, como podem ver ali na imagem, vai estar se adicionando novas tarefas. E à medida que você for ali completando essas tarefas, galera, você vai tendo as premiações, tá. Se liga só no tanto de premiação que você vai conseguir ali, adquirir, completando todas as tarefas. Ó, na premiação número 1, 75 moedas. Uma AK, mais 5 bifes ali e umas 5 garrafas de água. Por fazer aquela tarefa super fácil, super simples, né. Lugar número 2, 25 moedas, uma mochila, um taco ali, né, de madeira e 20 folhas ali, ó. No lugar número 3, 25 moedas. Ou seja, que ali a gente, ó, só nessas 3 primeiras tarefas simples, fáceis, a gente já vai estar pegando 125 moedas, galera. Agora, para e pensa, 125 moedas, cara, por apenas 20 reais, se fosse só as moedas, cara, já estaria valendo a pena. Ou seja, que para quem é jogador iniciante, a minha opinião, vale muito a pena comprar sim, tá, galera. Vamos lá, no lugar número 4, temos uma Glock, 50 toras de madeira e 20 cordas. Posição número 5, galera, tarefa número 5, uma espingarda, uma placa sinalizadora e um cutelo, galera. Vamos lá para, né, não vou falar todas as premiações, mas eu vou falar das melhores aqui, tá, galera. Olha só, na posição número 19, uma M16 e mais 25 moedas. Tarefa número 20, um kit ali de roupa militar completo. Número 21, temos um fusil VSS, cara, um cachorro, uma pá. E vai reparando ali que o resto das missões ali que tu tiver que ir fazendo, logicamente, né, as missões vão sendo cada vez um pouquinho mais complicadas. No lugar 24, temos mais uma VSS, mais um livro ali para a gente estar ganhando experiência. E, cara, sinceramente, tá, achei muito da hora. Detalhe, tá, galera, se você se engasgar em alguma dessas tarefas ou missões, você vai estar podendo pular com 25 moedas que você vai estar gastando daquelas primeiras moedas que você já conseguiu pegar ali desde o começo, tá, galera. Muito top mesmo. Vamos lá, agora que o negócio começa a ficar interessante. Do número 30 para baixo, galera, que as premiações começam a ficar interessantes mesmo. Se liga na número 31. 25 moedas, uma AK e mais uma Glock. Na 32, dois planos. Na 34, temos uma espingarda e uma Glock ali, ó. 35. Mais premiações. Não quer dizer, galera, que todo mundo vai pegar as mesmas premiações, tá. As premiações vão ir mudando para cada jogador, tá. Não quer dizer que você sempre vai estar pegando essas mesmas. E repetindo de novo. Se você ficar engasgado em alguma missão muito complicada, muito difícil, ou que você não conseguiu terminar ela, você pode estar ali pulando com 25 moedas de ouro. E aqui, galera, que vem a parte mais interessante. Se liga só na missão de número 38, 39 e missão 40, galera. Você tem tudo para conseguir montar a sua moto, galera. 38, 39 e 40 tem todas as peças para você montar a moto. Olha só. No 38 tem as madeiras, tem o metal para fazer o chão ali, tá, galera. Os 35 parafusos ali, os rolamentos. Na número 39 tem os 20 motor e ali tem o resto dos itens para conseguir terminar de montar a sua moto. E na número 40 tem o tanque, tem o garfo, tem as duas rodas e tem as quatro mochilas. Quer dizer que quem chegar e conseguir completar as missões 38, 39 e 40 vai estar com a moto na sua mão. Logicamente, tá, galera, também pode pular essas missões, tá, com apenas 25 moedas cada uma dessas missões. Com 75 moedas você já vai poder ter a moto ali completa, tá, galera. Só que um pequeno detalhe, tá. O passe dura durante 30 dias e você vai ter que fazer uma missão por dia. Ou seja que ali 30 dias, uma missão por dia daria 30 missões, tá, galera. Ou seja que com uma única compra não vai adiantar, tá. Você vai ter que comprar dois passes militares ali para que dê para você chegar até a número 40 sem problema nenhum, tá, galera. A informação que eu queria passar para vocês, que eu pedi para vocês ficarem até o final do vídeo. Eu vi o vídeo do Rido, que ele também explicou tudo isso aí. E o Rido comentou no vídeo dele que se o vídeo pegasse bastante visualização, se o vídeo pegasse bastante like. Por isso que eu já vou pedir para você, compartilha esse vídeo. Mesmo com aquela pessoa que não esteja precisando disso aí. Por que, galera? Porque se o Rido conseguir pegar bastante visualização e like no vídeo, Ele vai entrar em contato com a Kefir, com o Klaus, com a Verônica, com quem ele conseguir conversar da parte da Kefir. E vai pedir para a Kefir adicionar isso aqui, galera, para todos os jogadores. Agora, tu para e pensa. Tu ter missões para fazer todos os dias. E, logicamente, cada missão vai dar aí uma recompensa diferente. É muito da hora. Incentiva os jogadores a, logicamente, continuarem jogando mais. E essas missões, galera, são bem parecidas com as missões que a gente já tem, tipo, com os Riders, né? Com os Riders, a gente já teve também esse tipo de missões ali no evento chinês. Então, não seria nada mal que a Kefir disponibilizasse isso aqui para todo mundo. E o Rido vai tentar fazer isso, tá, galera? Eu tenho quase certeza que o Rido vai conseguir, tá? Então, para apoiar o vídeo do Rido e, logicamente, apoiar o meu também, deixa o like, galera. Deixa o like e compartilha esse vídeo. E se você não for inscrito no canal, logicamente, se inscreve, beleza, galera? Espero que tenham entendido o vídeo. E estamos se vendo no vídeo de amanhã. Falou! Fatality I was broken from a young age Taking my soap into the masses Riding my poems for the few They look at me, took at me, shook at me, killing me Singing from heartache, from the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the Hey! You break me up, you break me up Feeling the beauty through the